Primeiro eu vou bater a manteiga com açúcar, vai até ficar um creme ou uma gelinha, tá? Enquanto bate ali, eu vou untar a minha forma já, esse spray de óleo de coco e um pouquinho de farinha. Ficou assim, o açúcar, a manteiga, os três ovos, eu vou juntar a farinha, o trigo, pode colocar junto já também o fermento e o chocolate. Daí chegamos nesse ponto aqui, tá pronto, só colocar na forma e espalhar as bananas por cima, vou mostrar pra vocês. Agora que ela já tá assim, olha, com essa carinha, eu vou colocar as bananas, vou afundar as bananas. Eu troquei de forma porque aquela que eu tinha untado, eu acho que era muito grande pra quantidade de massa. Agora eu vou colocar as bananas assim, olha, de comprido e vou dar uma afundadinha nelas, tá? No creme, pode afundar um pouquinho. No forno a 180 graus, deixar por mais ou menos 40 minutos. Ficou pronto, olha só a cara linda, eu vou despejar o suco de limão com bastante açúcar. Ficou pronto, olha só a cara linda, eu vou despejar o suco de limão com bastante açúcar.